Abertura É importante mantê-los visíveis e afivelados durante todo o voo. Para abrir o cinto, basta ativar de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais são encontradas nos cartões de segurança, localizados bem aí, à sua frente. Confira! Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem! Abertura 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 Três planos pulso autorizado. Três planos pulso. 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 Três planos pulso.